Olá, meus queridíssimos! Tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Minelli e estamos começando mais um programa Tá Na Moda! Olha, a gente sabe que a gente tá em clima de Natal, que o mês de dezembro passa voando, todo mundo já tá empolgado, animado, então vamos dar umas dicas pensando nisso, né? Pra começar, nós fomos até a Ering Store de Tapetininga pra mostrar alguns looks pra você se inspirar, pra você usar nesse Natal looks confortáveis e gostosos, assim como a Ering. Logo em seguida, eu e a Juliana Camargo vamos mostrar pra vocês algumas maquiagens para este Natal. A nossa convidada, maquiadora profissional, Pamela Dutra, vai dar uma ideia bem legal pra vocês. E pra finalizar o nosso programa, o Aristeu Correia vai falar sobre cores na sua casa, mas como usá-las, né? Então a gente fez uma matéria diferente pra vocês. Confiram! Tá Na Moda! Oferecimento Ering Store e Tapetininga. Oba, oba, oba! Hoje nós vamos conhecer todas as novidades aqui da Ering Store de Tapetininga. A loja está cheia de peças novas pra esse final de ano e a gente vai conhecer um pouquinho da coleção. Olha, a gente já pode ver que os tons mais quentes que remetem ao Natal, como o vermelho e o verde, já estão aqui em alta. Vamos ver algumas peças? Eu confesso pra vocês que eu adoro o vermelho no inverno. Então olha que linda essa bata, que tem um aspecto mais rústico, mais artesanal, né? Com todas essas cordinhas. E um tom bem vermelho, aquele vermelho bem vivo, bem quente. Super legal pra você fazer uma produção bem despojada pra este Natal. Porque nem todo mundo, às vezes, tem um Natal que precisa de um look mais elegante, mais clássico. Muitas vezes você pode ter um Natal mais descontraído. Então essa aqui é a nossa primeira sugestão. É uma batinha que você pode estar usando com um shortinho. E fica um look bem confortável. Aliás, como vocês sabem, né? Todos quase conhecem a Hering. Todas as peças da Hering são muito confortáveis. Eles prezam muito pelo conforto e se vestir bem. Agora vamos pra esse vestido muso vermelho também da Hering. Todo de algodão, então, com aquela malha bem gostosa e confortável no corpo. Mais fluido, mais esvoaçante. A gente vai ver muitas peças da Hering agora pra essa coleção que são mais soltas, mais fluídas. Justamente pra aqueles dias quentes que a gente não quer nada muito justo, a gente tem uma peça mais confortável. E aí, gostaram desse vestido? Depois eu vou pôr pra vocês verem. E essa coleção da Hering que tá trazendo estampas que remetem à natureza, né? Então estampas alegres, vivas. E olha esse vestido também que graça, que já é puxando pro verde, né? Pra quem gosta do verde e pro vermelho no Natal. Esse aqui é bem casual também, mas olha que manga legal. Que charme essa manga. É uma manga triângulo. E ela fica com uma caída diferente, né? Aqui a gente pode ver que ele é tipo um vestidinho e que tem essa costa diferenciada por ser trançado. Então dá um charme pra peça. Uma peça confortável e bonita. Olha, aqui a gente vê uma outra linha da Hering, uma linha mais casual, que usa das cores azul, vermelho, branco e o jeans pra compor esses looks. A gente vai ver bastante jeans com azul. O jeans e o azul casam muito bem. Eu já mostrei pra vocês camisa jeans. Eu particularmente adoro. Essa aqui é toda interessante porque tem umas estampas nela, bem marca d'água, assim, umas estampas de... Como se fossem passarinhos, é como se fosse um céu. Olha que linda essa camisa jeans. A Hering tem uma sacada legal porque ela faz peças básicas, mas que tem apenas um detalhe pra diferenciar, né? Pra não ficar tão básico assim. Como é o caso desse shortinho branco. Olha que interessante. Todo rendado de renda guipir na frente. Também um short super casual, que se você colocar com salto uma blusinha branca, dá pra fazer uma produção bem legal pro ano novo. Aqui a gente tem uma blusinha também básica. Isso que eu falei, o legal deles é um básico com detalhes. Olha que especial. Tem um barrado diferente, que dá um charme pra peça, né? Continuando a observar a coleção aqui da Hering, a gente vai ver, como eu compentei pra vocês, essas blusinhas com esse detalhe, com esse trançadinho, com um 3C, né? Que falam que isso é um 3C. Então muitas peças vão ter esse detalhe mais artesanal, mais rústico, né? E a peça fica com um charme diferente, porque, olha, é uma alcinha totalmente nova. Eu não falei pra vocês que ia ter muitas peças fluídas e soltas. Olha essas saias longas aqui da Hering. Todas também de algodão, com estampas, né? Essa com uma estampa bem maior, essa com uma estampa mais miúda, mas todas que dão esse efeito mais casual, mais solto, que fica legal também com uma anabela pra alongar um pouco mais, né, gente? A gente sabe que pra colocar essa saia um rasteira, você tem que ter uma altura legal pra não achatar muito. Então com salto é ideal. E agora que vocês conheceram brevemente a coleção feminina da Hering, eu selecionei pra vocês alguns looks nas cores vermelho e verde, né? Que lembram esse clima de Natal. pra gente conhecer. Vamos lá? Tchau. 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 E aí, gostaram dos looks femininos? Vocês viram que tem várias opções, né? Com shorts, vestido, com calça. Agora, vamos conhecer um pouquinho do masculino? Olha, os homens, a gente sabe que no Natal, né, sempre gostam de usar uma camisa mais arrumada com shorts, né? Os shorts por quê? Porque a gente tá no verão, então, pra não ficar tão quente o look, a gente coloca um shorts com uma camisa. Vocês vão ver várias opções aqui na Hering. E a que eu mais gostei foi essas aqui, são todas as camisas de algodão. Mas olha que cor bonita. E ela é toda desenhada, tem um detalhe bonito. E fora essa cor, na verdade, a gente também tem a branca básica, a jeans, né? O xadrez de manga curta, que é legal pra quem quer uma camisa e não quer uma manga comprida, né? Que é um pouquinho quente, mas a gente sabe que fica elegante, pode também optar por uma manga curta. Essa aqui eu também gostei muito. Eu gosto quando camisas tem uns detalhes, assim, alguma estampa diferente, né? E olha, a jeans. Também temos a jeans aqui na Hering. E o jeans, como vocês viram, no feminino e no masculino, né? O jeans é bem casual e sempre dá com tudo. A gente sabe que o forte da Hering é o básico, né? Então, aqui no masculino, a gente vai ver as polos, as camisas, as bermudas, né? E todas confortáveis, com várias estampas. Olha essa aqui que charme. São peças básicas que não tem erro, atemporais, na verdade. Porque a Hering trabalha com estampas muito clássicas, como um xadrez, como um estrado, né? Que a gente sabe que vai poder usar por muitas e muitas estações. Então, todas as peças aqui masculinas, o que a gente pode destacar é o conforto, né? São peças muito confortáveis. E a Hering também tem um preço legal, né? Então, vocês sabem que é uma ótima opção de presente para esse Natal. Música 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 De volta com o nosso Tá Na Moda e pensando em vocês, mulheres que assistem o nosso programa. Sabemos que agora, nesse final de ano, tem muitas festas, muitas confraternizações e a gente quer arrasar em todas elas, né? Então, temos que caprichar na maquiagem. Hoje, vamos ensinar a vocês uma maquiagem simples e prática para fazer nesse final de ano. A Juliana já está lá sendo produzida e quem é a nossa convidada da semana é a maquiadora profissional Pâmela Dutra. Vamos lá? Bom, e a Pâmela já começou a nossa maquiagem especial para esse Natal, para as festas. Já está com a pele preparada, né, Pâmela? Como que você fez? Na verdade, a pele já está pronta, né? Então, aqui eu já corrigi a sobrancelha dela, né? A Juliana tem uma sobrancelha preenchidinha. Não precisei ficar passando muito produto, só cobrir as falinhas. E agora eu estou aplicando o corretivo na pálpebra. O que ele vai fazer? Neutralizar o marronzinho, a cor da pálpebra e já servir como um fixador de sombra, tá? Certo. E já vou começar o meu espumado. Vou pegar um pincel redondinho, espumado. Então, vão ser tons de marrons esfumados, é isso? Isso, tons de marrom bem esfumado e em seguida a versão com glitter. Tá. Vou pegar esse marrom aqui, mas tem um outro. E você falou que é uma maquiagem fácil, né? É uma maquiagem simples. Um pouquinho de domínio que a pessoa tenha, ela já consegue fazer, já consegue realizar. Vou começar marcando o côncavo aqui, ó. Primeiro eu marco ele, defino e aí eu já venho esfumando. Sempre pra esfumar, segura no fim do pincel pra não ficar mais leve. E vai varrendo ele, pra desmanchar a linha. Por enquanto eu tô trabalhando tudo no mesmo tom de marrom, tá? Com o mesmo pincel. Só tô trabalhando em colocar cor e varrer pra esfumar e tirar o marcado. Eu sempre falo assim, deixa essa linha da iluminação só livre e o restante vai subindo aos poucos, com o que sobrou do pincel. Só não pode chegar com a mesma intensidade que tá aqui, até em cima. Ok. Então marca numa intensidade e vai suavizando. Ok. Agora eu vou pegar um pincel, pode até ser com o mesmo, mas eu vou pegar um pouquinho maior, redondinho também e vou partir pro meu segundo tom de marrom, que é um pouquinho mais escuro. Então preencheu bem ali o olho do marrom. Preencheu bem o côncavo. Abre os olhos, por favor, Ju, só pra eles já terem uma noção de como tá o desenho do côncavo. Pode fechar. E aí, agora eu vou depositar, só dando batidinha, só colocando a cor do marrom mais escuro um pouquinho. Chega até o côncavo, agora não sobe mais. Para no côncavo. Só o primeiro tom de marrom que esfuma acima do côncavo. Esse tom chegou no ossinho do côncavo aqui, já para. E pronto, tá gente? Aí ó, já concluiu o esfumado. Ok? Agora eu vou partir para a parte de iluminar. Dá uma iluminadinha no arco da sobrancelha, com um pigmento, com uma sombra beige, nude, com fundo dourado. Nunca branco, tá gente? Branco fica muito pesado, marca muito, né? Isso. Aqui também eu vou pôr um pouquinho no canto da Ju. Olha, que interessante. Essa diquinha de pôr no canto é por quê, Pamela? Ela afasta um pouquinho os olhos. Os olhos da Ju são mais próximos. Entendi. Então, normalmente, quando a pessoa... A maioria das brasileiras tem os olhos mais próximos. Então, a gente sempre ilumina o canto para dar essa afastada. Olha, eu não sabia que era para isso, na verdade. Eu também não sabia, eu achei que era só para iluminar. Só para... É, oriental, por exemplo, que já tem os olhos muito afastados, a gente já não faz isso. Para aproximar. E essa maquiagem demora quanto você tem para a gente fazer? Quanto tempo? Depende de um pouco da prática da pessoa. Mas de todas, é uma das mais simples. Rápidas, sim. Mais rápidas. Mais rápidas também. Dá para a pessoa fazer mesmo. Por exemplo, eu vou delinear. Mas se a pessoa não tiver prática no delineado, ela pode finalizar aqui com máscara de cílios, passar o lápis embaixo. Que já era. Que já vai ficar bonito também, tá? Quem já tem o domínio de passar o lápis em cima, pode passar o lápis, dar uma leve esfumadinha. Ou quem consegue delinear, melhor ainda. E você está delineando com gel, né? Com o delineador em gel, é. Eu prefiro, no momento, trabalhar com ele. E um pincel extremamente fininho, né? O pincel dá muita diferença. Esse delineador em gel, ele seca mais rápido? Seca mais rápido. Aí eu vou para a máscara de cílios. Então já pode passar a máscara antes de ter colocado um brilho? Ou não? Você vai colocar mais alguma coisa? Isso. Eu quero finalizar esses olhos, para vocês verem ele finalizado com aplicação de cílios e tal. E aí depois eu vou colocar o glitter no caso. Porque eu quero que a pessoa veja a versão dele pronto. Então essa é a versão dele... Dele sem brilho, né? Sem brilho. Para quem não gosta muito de brilho. Aí faz os olhos mais opacos mesmo. O cílios importante é passar a colinha bem na base dele. Esperar um pouquinho para secar. Colocar sempre cuidado nos pelinhos, onde tem os pelos. E não na pele, né? Não para fora também. Eu dou uma esticadinha aqui. No caso, se alguma amiga, a mãe for aplicar na filha e tal. Dá uma esticadinha. E cola bem na raiz do cílio. Abre um pouquinho. Lindo, certo? Depois secando, a gente só dá o acabamento com o delineado de novo, se precisar, ok? Pode fechar, dá uma olhadinha. Embaixo, eu estou com o hábito de usar o delineador mesmo. Em gel. Interessante. Pode usar o latos, né? Isso, pode usar o latos e tal. Mas como o delineador é bem pretinho, bem molhado, né? Olha para cima, por favor. Eu estou aplicando ele na linha dada. Apliquei, gente. Agora eu vou esfumar, tá? O esfumado, além de deixar o efeito mais bonito, sela. Para caso a cliente venha a lacrimejar. Ah, interessante isso. A lacrimejar ou a transpirar. Quando ele está seladinho, ele não vai borrar. Sempre sela com uma sombrinha. Uma sombrinha, isso. Pode ser com preto mesmo, mas como eu estou trabalhando bastante marrom, vou selar com marrom. Olha, então agora a Pamela já finalizou os dois olhos, né, Pamela? O que falta? Aqui eu dei uma versão, se quiser dar uma olhadinha rapidinho lá, Ju. Uma versão para quem gosta da maquiagem mais clássica, mais opaca, sem brilho, mais casual. A gente usa só os dois marrons opacos. E você ainda usou um batom que adorei essa cor, né? Isso. Um tom de uva. Ele é um marrom que vai em algumas pés para uva, rosado, acinzentado. Linda, linda mesmo. E agora eu vou dar a versão, a opção, para quem gosta de mais glamour, já está acostumada com brilho, com make, que é este tom aqui, um glitter bem fininho de marrom puxado para o vermelho, tá? Aplica com o pincel. Com o pincel. Isso, um pincel mais durinho agora, de cerdas sintéticas. Com o olho pronto mesmo, só para vocês verem. Isso, quando a pessoa estiver fazendo em si mesma, fazer com a cabeça assim na vertical é perigoso para cair ou não? É, eu quando vou fazer em mim, eu levanto um pouquinho do queixo e aplico. E assim, em mim eu até prefiro fazer primeiro e depois a pele, tá gente? Porque aí caso caia, borra, a gente limpa e depois sem comprometer, sem estragar a pele. Então olha gente, para quem gosta de maquiagem com brilho, essa é a opção para o Natal e tem que ir para qualquer festa, né? Qualquer festa. E eu gostei desse glitter, né? Porque ele combinou muito com o batom também, né? Combinou com o batom. Isso é importante, combinar os tons, né? É, na verdade, você tem que deixar em harmonia, né? Ou você trabalha um tom diferente, né? Uma nuance mais clara ou mais escura do que o que você trabalhou nos olhos, no batom no caso, ou você usa uma cor oposta daqui, tá? Então a gente tem essas duas opções para manter a maquiagem em harmonia. E essa é a versão para quem quer dar um glam a mais. E agora, vocês gostaram, vocês que estão assistindo? Vamos ver se a Ju gostou? Vamos lá, Ju. Nossa, que lindo. Gostei muito da ideia de acrescentar o brilho, hein? Para o glitter, né? Ficou bonito. Gente, e engraçado como dá, muda bem. Ingenera, blanca no olho. É. Fica uma maquiagem bem noturna. Mas a linha mais clássica também pode manter ele mais opaco, porque ela também vai estar glamourosa e bonita, né? Adorei, adorei. Achei muito legal. Adorei as duas versões, Pamela. Parabéns. E vamos testar, né? Vamos tentar fazer em casa, né? Vamos, vamos. Com certeza eu vou reproduzir. Isso, é. Consegui todas as suas dicas. Então obrigada, viu, Pamela, pela participação. Muito obrigada, é um prazer ter você aqui junto com a gente. E o quadro Bem-Estar dessa semana termina aqui. Semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. De volta com o Tá Na Moda e eu já estou aqui com o querido Aristeu. Olá, pessoal. Tudo bem? Nós aqui de volta. E nesse dia lindo, maravilhoso, claro. Lindo mesmo. E, Aristeu, qual vai ser a nossa dica de hoje que você vai mostrar ao pessoal? Pois é. Nós vamos falar mais uma vez sobre cores. A cor na decoração. Que é a cor que é uma das coisas mais importantes dentro da minha área que eu atuo. Da engenharia, da arquitetura e da decoração. Porque uma casa, gente, sem cor é uma casa sem calor. Exatamente. E aproveitando esse gancho todo aí, nesse clima, vamos falar um pouquinho de revestimentos. Como usar as cores, né? Como usar a cor dos revestimentos. Aí, eu lembrei de quem? Da Porto Belo Shopping. Da Porto Belo Shopping, que tem lançamentos incríveis que a gente vai partir para conferir. Vamos lá, gente? Vamos lá. Fui! Olha nós aqui outra vez, Fernando. Porque aqui, sempre na Porto Belo Shopping, a gente sempre encontra os melhores produtos e o que sempre nós estamos procurando. Olá, Jefton. Oi, Jefton. Tudo bem? Vai ficar. Joia? Bom. Bom. E aí, rapaz? Tudo bem? Louvão. Joia. Jefton, hoje a gente está querendo falar sobre cores. Então, no lugar certo. Adoro ver cores. É. E olha, a gente já está vendo que tem uma grande seleção de cores aqui de variedades. Esse revestimento cerâmico que a Porto Belo nos proporciona. Isso. Coloração. Coloração. Nós temos muitas opções, né? Vários formatos também, né? Então, muita opção aí para colorir a sua casa, os seus ambientes. E a Porto Belo dá essa variação bem grande. Essa gama de opções que eu estou vendo aqui que tem uma infinidade, né? Uma graça, né? Uma dezenas estampas, né? Nossa, acho muito interessante ver esses estampados. Esse são conhecidos, antigamente, como os azulejos, né? Aquele decorativo, tudo. Então, tem várias. Vinte por vinte. Vinte por vinte, várias tonalidades, vários formatos, vários tipos com relevo, sem relevo. Então, é, assim, para todo gosto. Que tem aquele mesmo sistema tradicional de colocação, é isso? Sim, o mesmo sistema, argamassa comum, as juntas específicas, são específicas de cada produto. Isso já é determinado pela Porto Belo. Pela Porto Belo. Já falo, já junta certinho para a dilatação, né? Mas é... Cemente cola também, da própria Porto Belo. Sim, sim, sim. É o próprio argamassa da Porto Belo Shopping, o rejunte da Porto Belo Shopping, para dar mais qualidade, mais durabilidade em todos os produtos. E aonde pode aplicar, assim? Eu não tenho muita ideia, assim, de aonde a gente pode estar colocando. Ah, mas você não está falando, eu tenho que pensar. Me ajuda, Estevão. Por exemplo, eu gostei desses estampados aqui. Aonde eu posso colocá-los na casa? Qualquer um desses, você pode tanto usar, ó. Tipo esse, assim, achei bonito. Tipo esse. Você pode usar um tom alaranjado, pôr vermelho, bem interessante se você usar em balcão de bar, em... Isso. E cozinha gourmet. Que legal, deve ficar ótimo. Exatamente. Montar painel, frontão de pia, certo? Olha aquele outro com injeto na mão, que coisa interessante. Ele, quando faz um casamento desse desenho, fica incrível. Fantástico. Olha aquele bebê. E esses que são de castura também? É, embora não seja tão colorido, mas é um azulejo estampado. Esse com esse formato também serve, então? É um sextavado, isso. Essa é a linha Sun Bart. Também nós temos uma, depois uma imagem pra mostrar, fica muito legal. Ele sozinho, assim, não parece grande, uma grande, um grande formato, mas quando ele é colocado com vários desenhos lado a lado, ele forma um painel maravilhoso. Muito legal. Faz um patchwork. É um patchwork. É qualquer um deles. Fica de maneira irregular, então, né? Não fica aquela coisa certinha. Sim, não fica aquela coisa certinha. É um detalhe, né? É um detalhe bem diferente e dá pra você viajar, fazendo vários desenhos. É, o patchwork é você colocar diversos azulejos, diversas colorações, formando um painel único. Certo. Como assim na moda, né? Como a gente sabe do patchwork na moda. Mas aqui nós estamos no... Tá na moda. E esses daqui que a gente tá vendo aí embaixo, o que são? Esses são os lançamentos. Esses são os lançamentos. Tá sendo a sensação do momento, que é a linha Color Market, que são esses daqui. E depois a linha Liverpool, que é... Color? Color Market. Tá. Color Market. Então, essa linha Color Market foi desenvolvida a Porto Belo Shopping em conjunto com a Pantone. Ah, que legal. A Pantone, que é a empresa mundialmente conhecida e reconhecida como... Ela dita a moda das cores e ela que organiza as cores no mundo inteiro. Então a Pantone, a Porto Belo Shopping foi até a Pantone e eles em conjunto fizeram essa linha Color Market que tem uma variação de cores maravilhosa. Um tom surto maravilhoso. Linda, linda as cores. Dá pra fazer vários trabalhos, paredes, aí a mesma utilização desses azulejos, né? Desses revestimentos, dá pra usar pra eles daqui. E a linha Liverpool, que é uma linha mais assim... Tem uma linha mais acetinada, uma linha mais brilhante. Então, tem essa linha Liverpool, que é nova também, toda acetinada, né? Ela sempre brilha. Mas ela tem uma borda... Ela é uma borda arredondada. Que dá um charme, dá um almofadado. Parece que você tá... Um almofadado, exatamente. Fica bem legal. E também tem os brilhantes, né? Aqui temos aqui essas... Essa linha do Liverpool também. Também uma gama de cores bem grande. Linda essas cores. Nossa, eu tô adorando as cores. Eu adoro cores. Também tem várias cores. Muito usado em cozinha. É como se fosse um bisotê. Isso. Né? É um bisotê. Esse chanfro 45 graus. É bastante interessante isso daqui, sim. Que lindo. E assim, muitos estão usando hoje, fazendo jogo com cores, né? Igual você tá vendo aqui, um verde, um surton, um verde mais escuro, um verde mais claro. Casando outras cores, né? Casando cores. Legal. Usa muito preto com branco. Muitas variações. O nosso famoso PB. O PB. Que legal. E o formato de espinha de peixe também. Então tem vários formatos. E essa então é uma forma de colocar cor na casa. E veremos outras também, né? Com certeza. Esse aqui são revestimentos cerâmicos. Que vão dar aquela coisa bonitinha. Levantar a sua casa, não é isso? E, Jeff, então, pra quem quiser ver essas novidades de perto, pode estar vindo aqui na loja, né? Pode estar vindo aqui na loja. O endereço já vai passar aqui embaixo, com certeza. Já estamos acostumados, né? E também pode acessar o site. Que tem casas.portobeloshop.com.br Que você vê todas as cores e aplicadas nas casas, né? E também no site www.portobeloshop.com.br Que também tem todos esses produtos e aplicações. Mas isso eu acho tão importante. Vem até aqui. Mas vem até aqui, toma um café. Vem até aqui. Que é muito bom, por sinal. E, com certeza, as pessoas são muito simpáticas. Atendimento personalizado, com profissionais gabaritados. Vem até aqui que você não vai se arrepender. Na dúvida da escolha, procure sempre um bom profissional. Tanto da engenharia, como da arquitetura, como da decoração. Porque antes mesmo de uma boa obra, existe sempre um bom profissional. Até mais. Nós da Porto Belo Shopping desejamos um Feliz Natal e um 2017 cheio de realizações e sucesso para todos. Muito obrigado. Um abraço. E aí, o programa chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. A seguir, vocês conferem o meu look dessa semana. E eu tenho uma dica para ele. Todo body, quando a gente for usar um, fica muito interessante você usar com uma calça de cos alto, né? De cintura alta. Por quê? Assim, vai marcar mais a sua cintura e valorizar o seu corpo. Então é isso. E eu aguardo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.